1, 2, 3 Danças outra vez comigo 1, 2, 3 Diz-me que ainda consigo 1, 2, 3 Ser contigo quando me apertas contra ti Foi bom demais, mas acabou Desde então a vida para mim mudou Penso, repenso no que mais podia ter feito Eu não tinha olhos para mais ninguém Mas tiveste medo de ir mais além Sempre assumi que serias meu por direito O tempo passa e eu ainda te sinto respirar Numa dança só doce Dou-te o que ninguém mais te pode dar 1, 2, 3 Danças outra vez comigo 4, 5, 6 Diz-me que ainda consigo 7, 8, 9 Descer contigo quando me apertas contra ti 1, 2, 3 Sinto que te deixo louco 4, 5, 6 Apertados no seu corpo Uma noite em que não te deixo mais Sair de mim Toca, sente, saboreia o que sou Sussurra ao meu ouvido Se precisas do que eu te dou Não, não vale fingir Nem vale enganar É de te esconder Sem sei ler no teu olhar Por muito que queiras fugir Eu vou te encontrar Porque afinal Sou tu que ninguém mais te pode dar O tempo passa e eu ainda te sinto respirar Numa dança só doce Dou-te o que ninguém mais te pode dar 1, 2, 3 Danças outra vez comigo 1, 2, 3 Diz-me que ainda consigo 8, 9 Descer contigo quando me apertas contra ti 1, 2, 3 Sinto que te deixo louco 1, 2, 3 Apertados no seu corpo 8, 9 Numa noite em que não te deixo mais Sair de mim 1, 2, 3 Danças outra vez comigo 8, 10, 6 Diz-me que ainda consigo 8, 9 Descer contigo quando me apertas contra ti 1, 2, 3 Sinto que te deixo louco 8, 10, 6 Apertados no seu corpo 7, 8, 9 Numa noite em que não te deixo mais Sair de mim 1, 2, 3 8, 10, 6 7, 8, 9 Numa noite em que não te deixo mais Sair de mim 1, 2, 3 Eu sinto que te deixo louco 1, 2, 3 Apertados no seu corpo 9, 9 Numa noite em que não te deixo mais Sair de mim 1, 2, 3 1, 2, 3